Hoje vamos mostrar aqui uma reportagem especial produzida para a Rede Prosa, rede de TVs universitárias ligadas à Comung. Na correria do dia a dia, muitas coisas passam por nós sem que a gente perceba. Pessoas, lugares, barulhos, cheiros, cores, coisas que estamos acostumados a ver todos os dias, rotinas que nos deixam quase anestesiados. Imagine só quantas dessas coisas se passam dentro de um vagão lotado de trem. Basta despertar os sentidos para estas pequenas rotinas diárias que estão na nossa volta. E alcance faz a Clarice, servidora pública de Soropoldo, que junto com outras 190 mil pessoas usa o trem diariamente na região metropolitana de Porto Alegre. As duas horas diárias dentro de um vagão são tempo mais do que suficiente para contar algumas belas histórias sobre personagens e os caminhos da vida. nós vamos falar com os braços aqui. Como isso? A rede própria. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. que você tem aqui na aula. Mas amanhã a mãe não vai. Ah, então tá, amanhã a gente vai brincar. Hoje eu saí de casa sete, deixa eu sair atrasada, hoje tá em sete meses. E saí de São Leopoldo e vou pra Porto Alegre. De Porto Alegre agora eu venho pro Novo Hamburgo, vou trabalhar a tarde toda e depois final da tarde. Graças a Deus e Vina, foi muito interessante. O que tu faz em Porto Alegre? Eu estudo, estudo música, regência coral. E em Novo Hamburgo? Novo Hamburgo eu trabalho na Secretaria de Cultura. E em São Leopoldo eu moro? Em São Leopoldo eu moro. Como é que mudou a tua rotina? Essa questão de ter o trem até Novo Hamburgo? Novo Hamburgo, o trem chegando lá só foi uma mão na roda, né? Porque não só na questão de tempo, mas também na parte financeira. O tempo porque é muito preciso. Tipo, eu pego o trem em São Leopoldo, Novo Hamburgo, o que seja. Eu sei quanto tempo vai demorar pra chegar até o meu destino. O ônibus a gente nunca sabe porque, não sabe como vai estar o trânsito. E a questão financeira também, porque o ônibus direto, que eu tinha que pegar por uma questão do horário, agora custa R$10,00. Então, o preço de uma semana usando o ônibus eu ficava mais de um mês andando de trem. Trabalho 30 horas, 11 horas e 10 eu tenho de deslocamento. Dentro da URG, eu estou estudando, são 13 horas e 40. O que eu fico com o meu filho são 15 horas. E eu durmo mais ou menos umas 37 horas durante a semana, uma semana. Na semana. Na semana. E isso tá tudo anotado aí? Tudo anotado. Eu um dia me pilhei a fazer o cálculo. E aí eu botei no papel e sobrou 12 horas pra fazer nada. Numa semana. É, que é quando eu acordo, eu tomo café e custo. É ali. Por isso que eu tenho que pegar o trem naquele horário certo. E eu preciso chegar na hora certa, senão eu não consigo cumprir os meus horários. E aí eu olho assim e me sinto culpada, porque eu passo só 15 horas com o meu filho. Só 15 horas com ele. E aí eu entendo porque ele chega pra mim e diz Mãe, não vai na hora. Mãe. 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 Música Música